E agora, como é que eu vou fazer pra passar aqui? Estação difícil Rua apertada Tem um carro ali que Provavelmente deve estar Abandonado aí Vou tentar né Eu vou aqui ó Não Eu acho que eu vou dar uma rézinha ali Eu vou conseguir passar ele aí Vamos ver se vai né Estou filmando aqui pra montar pra ele lá na empresa Que eu já falei pra ele mandar truque pra cá Ele insiste em mandar carreta Falei, ela é ruim de ir com carreta lá E se fica mandando direto carreta pra cá A gente se lasca todinho Vamos tentar né Tentar dar uma ré lá E voltar Consegui passar Oh meu Deus Mas que sufoco Trinta e poucas toneladas em cima Ainda esses buracos Mas pensa no subidão que tinha ali E agora Sacifício pra entrar aqui Parceria vai Vou tentar tirar um pouco ali para abrir aqui para poder tirar Vamos lá, tem um baú lá encostadinho lá atrás Tem que ir em cima da calçada para poder entrar lá Vai arrebentar com esse pneu Obrigado aí parceiro Olha o peso aí, 33 aqui em cima Você subiu por aqui ainda, né? Você não tem subido direto Pois é, a outra vez Só que eu saí no KM20, eu tinha que ter saído no KM16 ali Daí eu pegava, vinha para ali A outra vez eu vim para ali Ali peguei aquele subidão ali Portãozinho apertado ainda Bom dia Tudo bem? Como é que está o senhor? Oi? É para descarregar É Jair É Rcastro aqui, né? É, para onde você é? Essa carga vem lá de Araucária Arcelô Metal Gonvário É gestão? É gestão 26, 3, 3, 2 26, 3, 3, 2 Isso 4, 9, 2, 6 3, 7, 1 Dígito 6 Jair Não, Jair Não, Jair Tem que cuidar com os peitos da carreta Para não pegar as marquises Não pegar no portão Está bem devagarinho Vou mostrar para vocês ali Olha lá Só no peito da carreta Tendo que dar lá Bem apertado aqui, viu? Força demais esse pneu Força a ponta de erro Cheio de buraquinho Eu já falei para eles Que aqui tem que vir um truque, rapaz Não vir um carreto Olha lá Bem apertadinho Cheio de marquises Cheio de coisa Toma cuidado Ó, pior já passou Agora vou estacionar aqui Entregar as motas Beleza, galera Vambora